Jogar na peste de ti Morrar a criança que me tornava, sei lá, sorrindo Dependido do lugar do sol, aqui tudo acontece, a justiça é com amor, tudo acontece A garantia que esse amor é incrível, e só a cara como o universo não é mais o sol O sol Teu amor é vermelho, sempre eu deixo mudar Teu amor é vermelho, sempre eu deixo mudar Garantivo 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 Morrar a criança que me tornava, sei lá, sorrindo Morrar a criança que me tornava, sei lá, sorrindo E só a cara como o universo não é mais o sol O sol Garantivo Meu amor é vermelho, sempre eu deixo mudar Meu amor é por inteiro Eu te amo E eu me pego na Oh, eu te pego na Oh, eu te pego na Eu te pego na Eu te pego na